Você só aparece depois que aconteceu Há mais de vinte anos, prepara o enxopal E diz que não consegue encontrar seu ideal Ora, polas, não me amole Ora, polas, não me amole Aonde quer que eu ande, você ali está Tem sempre um mexerico pra contar Mas vai ficar solteira, vou lhe dizer porquê Duvido que apareça alguém pra suportar você Por isso dá-o fora, não quero mais me ver De pressa, vai embora, eu tenho muito o que fazer Ora, polas, não me amole Ora, polas, não me amole Aonde quer que eu ande, você ali está Tem sempre um mexerico pra contar Mas vai ficar solteira, vou lhe dizer porquê Duvido que apareça alguém pra suportar você Por isso dá-o fora, não quero mais me ver De pressa, vai embora, eu tenho muito o que fazer Ora, polas, não me amole Ora, polas, não me amole Olha, meu bem, nem adianta você querer curar um barco É, porque em lagoa que tem piranha, jacaré nada de bosta É, eu sou o tal que vendeu aquele terreno na lua, você se lembra? É, ó, polas, é, polas É, eu sou o tal que vendeu aquele terreno na lua, você se lembra?